Tenente Freire, agora tenente, né? Tenente Freire, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço aí da sua passagem por Caxias nesse período e dos ensinamentos e contribuições deixadas aqui no município, né? Bom dia, telespectadores da TV, Sinal Verde, Guanaré e outras demais. Minha passagem por Caxias foi de grande valia. Eu e o Sultente Aguiar iniciamos o nosso trabalho aqui no dia 17 de dezembro de 2017, ao acima do mundo. E a partir daí fizemos planejamentos, o povo de Caxias nos acolheu muito bem, com muito carinho, com muito amor. E nós, com o nosso trabalho também, procuramos nos envolver com amor e carinho, que é o que a população merece. Estou muito grato por esses três anos que eu estive aqui na Frente do TG, foram momentos ímpar da minha vida, aprendi muito com o povo, aprendi muito com os atiradores, com o convívio com vocês. E estou deixando aqui Caxias com o coração apertado, mas com a sensação do dever cumprido. Estou muito grato a Deus e a todos que colaboraram junto com essa minha jornada aqui no Caxias. E o senhor falasse também dos avanços que você conseguiu na melhoria da infraestrutura, nessa parceria com o município, né? Sim, inicialmente a parceria com o município, é um acordo de cooperação que é feito entre Exército Brasileiro e Prefeitura Municipal, para evitar que os jovens se evadam no município de Caxias e vai para a instalação de cemitério inicial em outra cidade. Aqui nós recebemos o apoio da Prefeitura, desde 2017, 2018, 2019 e 2020, a melhoria na pavimentação da quadra, nas pinturas, na revitalização das fachadas, troca de piso da sala da administração, o cercamento, o gradeamento do muro, do tiro de guerra, o apoio restrito que a Prefeitura tem nos dado para melhores trabalhos, melhores formas de trabalho aqui no TG de Caxias. Essa unidade, posso dizer que é uma referência para outros TGs da região dos Caxias? Bom, eu sou suspeito em falar alguma coisa, mas eu acredito que sim, porque todas as visitas que recebemos das comissões, das comissões de inspeções, somos frutos de bastante elogios e referência. Todos me perguntam como é que faz o trabalho, o resultado está aí. Eu acho que a população está satisfeita com o nosso trabalho e vocês têm que falar isso. Está bom, não é? Obrigado.